Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernando de Itaúna mais uma vez nesta tarde de segunda-feira 29 de abril de 2024 agora 12 horas e 30 minutos estamos aqui em Sapucaia aqui na parada de 30 minutos do ônibus da aviação 1001 o Megagrill então ficamos aqui durante 30 minutos e vamos dar continuidade a nossa viagem para Itaperuna a primeira de 2024 e você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna então seja bem-vindo, boa tarde tudo de bom, esse calorão espetacular e você acompanhando aí a nossa viagem para Itaperuna a região noroeste do estado do Rio de Janeiro a primeira viagem de 2024 aqui pessoal, é Sapucaia ainda estamos no Rio de Janeiro então você que conhece essa área aqui com certeza você sabe que nós estamos no Rio de Janeiro para quem não conhece muitos pensam e dizem que aqui é além Paraíba só que não estamos em Minas Gerais além Paraíba então estamos deixando aqui esse espaço aqui espetacular porém eu não falei na parte anterior porque nós estávamos lá dentro mas o preço aqui é um pouquinho salgado mas vale a pena aqui também funciona como um terminal rodoviário então você pode comprar passagens aqui para o Rio de Janeiro ou para Itaperuna alguns outros lugares então vamos juntos estamos aqui no ônibus da aviação 1001 um ônibus comil então vamos juntos boa tarde tudo de bom excelente tarde de segunda-feira vamos passar aqui pela rotatória aqui ó seguindo em frente é a BR-393 vai para a volta redonda e você esticando mais um pouquinho vai sair lá na Dutra tá ó indo por aqui ó vai para a volta redonda BR-393 indo aqui Teresópolis Rio de Janeiro BR-116 aí o Megadrill e aqui nós vamos para Salvador Itaperuna Pirapitinga Carmo Além Paraíba Cantagalo ó tudo aqui ó aqui pessoal tem dois nomes essa rodovia BR-116 ou BR-393 a rodovia do Aço e você curtindo aí ó a nossa viagem para Itaperuna boa tarde tudo de bom ó uma parte aqui espetacular aqui ainda é estado do Rio de Janeiro tá pessoal aqui na frente fica né a saída para Cantagalo né dá para ir também para Nova Friburgo né aí ó você curtindo esse visual aí espetacular ó nesta tarde de segunda-feira mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna ó aqui na frente dizem que tem um lugar muito show ó para almoçar passando de carro ó fica aqui na frente um lugar muito top para almoçar BR-116 ou BR-393 ó então vamos juntos ó você curtindo aí a nossa viagem para Itaperuna né a cidade do Polo das Confeições ó e aqui na frente pessoal ó já é Carmo ó um pedacinho da cidade de Carmo ó aí ó olha que espetáculo muito show ó por aqui tem um lugar muito bom para almoçar fica aqui à direita dizem que tem um restaurante ali muito top e o preço bom e aqui na frente está o Rio Paraíba do Sul ó aqui é a divisão de estados então ó Rio Paraíba do Sul olha eu não sei se eu teria coragem de passar a pé aqui nessa mureta não ó olha só a altura disso e o Rio está baixo ó então estamos deixando o estado do Rio de Janeiro estamos indo para o estado de Minas Gerais boa tarde ó olha que visual top ó mas voltando a falar eu não teria coragem de passar a pé aqui não e aqui na frente está ó a cidade mineira além Paraíba tá pessoal ó aí estamos dentro do município de Além Paraíba mais uma vez informando esse pedaço aqui ainda é BR-393 Rodovia do Aço ou BR-116 Rodovia Santos do Monta 393 pra quem conhece Lúcio Meira né Rodovia Lúcio Meira e esse visual espetacular ó já estamos em Minas Gerais boa tarde você curtindo aí mais uma viagem no canal Fernandinho Itaú fizemos aproximadamente 4 horas de viagem de Rio de Janeiro Rodovia e Novo Rio até aqui Sapucaia no Mega Grill e esse dia espetacular esse dia abençoado por Deus esse dia maravilhoso olha que top ó aqui a BR-116 ela é privatizada né é Corrião Minas aí que top ó uma tarde maravilhosa daqui a pouquinho vou mandar alô para a galera ó mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaú ó estamos no ônibus da viação 1001 um double class ônibus de dois andares embaixo cama em cima semi leito estamos na poltona um carroceria comil o campeone invictus DD motor Scania o K 440 água de cortesia tomada USB tomada 110 volts e ar-condicionado muito bom legal gostei do ar-condicionado e tem o Wi-Fi também esqueci de comentar isso com vocês nós estamos aí mostrando esse visual espetacular ó aqui Minas Gerais aqui também vai para Salvador tá pessoal e que top uma tarde maravilhosa essa viagem ó demorou mas é uma viagem comprida ó Rio de Janeiro e Itaperuna passando por Minas Gerais aqui na frente ó a BR-116 segue à esquerda e nós vamos entrar à direita aqui ó BR-393 Lúcio Meira ó aí ó então agora deixamos a 116 ó ali à esquerda e aqui a BR-393 que ela tem uma parte dessa rodovia é Engenheiro Armando de Godoy mas tradicionalmente é rodovia Lúcio Meira tá ó o ônibus vai dar uma pausa aqui para deixar um motorista mas próxima parada dele é lá em Pirapetinga lá vai descer passageiros e também vai entrar passageiros né para ir até Itaperuna você curtindo aí ó a nossa viagem para Itaperuna a cidade do Polo das Confecções né é a segunda cidade maior em Polo de Confecções da América Latina então nós vamos lá conhecer um pouquinho de Itaperuna estaremos retornando na quarta-feira tá vamos passear amanhã terça-feira na quarta-feira estaremos retornando para o Rio de Janeiro quero mandar mandar um alô aqui pessoal especial para Fabiano Costa Cláver Pereira Sales Filho e também o Flávio Gomes que já é antigo aqui no canal Fernandinho então Fernandinho manda um alô para Glaucio Ciozinho tá registrado aí Flávio alô para Glaucio Ciozinho boa tarde tudo de bom quero mandar também alô para o pessoal lá de Barbacena foi pedido também para mandar o alô para o pessoal de Barbacena e também Ilma de Sumidouro que é aqui próximo grande beijos e abrações também para Ilma de Sumidouro mais alô aqui para José Silva Flávia Ferreira Abel Bravo Júnior Machado Sônia Machado Rubem Delpou Ian Aguiar Vandalira Elizabeth Maria boa tarde Elizabeth está sempre aqui no canal Fernandinho Itaúna curtindo comentando então isso é muito importante faça o mesmo que Elizabeth Maria então comente deixe o like o gostei o joinha o seu comentário que é muito importante compartilhe e gostando do conteúdo inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna então muito obrigado pela sua visualização já passamos de 3100 inscritos e você que caiu de paraquedas aqui no canal você que gosta de viagem viaja de carro viaja de moto viaja de bicicleta viaja de motorhome seja bem vindo ao canal Fernandinho Itaúna que nós falamos de viagem e turismo e turismo e você curtindo aí estamos na BR 393 rodovia Lúcio Meira aqui pelo que eu sondei parece que vai ser privatizado está sendo construído uma praça de pedágio porque sentido contrário de Sapucaia para Volta Redonda é privatizado e essa parte aqui que ficou por conta do Denit mas eu li ou vi alguma coisa sobre isso talvez nós vejamos mais para frente parece que está sendo construído uma praça de pedágio aqui mais para frente então nós vamos conferir isso aí mas se você já sabe dessa informação coloque aí nos comentários para enriquecer aqui deixa aí nos comentários se vai ser privatizado realmente essa pista aqui porque tem uma diferença muito grande olha só a diferença mas esse visual olha que top pessoal um visual muito show estamos indo para Itaperuna aqui é além Paraíba Minas Gerais estamos no estado de Minas Gerais boa tarde abraço aí para todos de Minas Gerais mais alô aqui para Renan Garcia e Família Luciane Veras alô também para Carlos dos Passos Júnior Pinheiro Rio do Santana Michele Silveira Fábio do Rio de Janeiro Magali Magali Fátima Barbosa Sales Eduardo Vânia Fonseca Mário Luiz Machado Angela Santos Denil 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 Dian Ina Igor e Rebeca de Pacachá Saquarema região dos lagos Rio de Janeiro então boa tarde Dirce Pelágio boa tarde Edinho Saquá boa tarde Orrana Oliveira Faldinei Silva boa tarde Lu Dias Noca Cândida que gosta de pedalar boa tarde Pão Paranota Cândida um dia passear na região de Minas Gerais pedalar por aqui olha que visual top muito show você curtindo no canal Fernandinho Itaúna olha que espetáculo muito verde muitas montanhas o sobe e desce de Minas Gerais é logo ali boa tarde mais alô aqui também para Bia Penido boa tarde obrigada pela visualização Rita Lopes João Pedro e Rosineide boa tarde tudo de bom obrigado João Pedro e Rosineide mais uma vez abraço para o pessoal de Barbacena tudo de bom obrigado alô também para Maria Amélia boa tarde obrigado alô também para Cristina Oliveira Anacleto Lopes Diane Letícia Júnior e Vicente boa tarde alô também aqui para Lena Barreto de Itaúna Saquarema Adriana Cabral Selim Matos Selim Matos de Saquarema Silvio Basto Silvio da Silva e a turma do Barril boa tarde Rivelino Feliciano Carlos Moraes Paulo Petrino Paulo Roberto e Paulo Reginaldo boa tarde Márcio Souza também está todo mundo aqui no canal Fernandinho Itaúna estamos indo para Itaperuna a cidade do Polo das Confecções mais de 7 horas de viagem fizemos hoje de madrugada 2 horas e 19 minutos Saquarema Rio de Janeiro então saímos 4 horas da manhã 6 e 19 já estávamos na rodoviária Novo Rio e iríamos sair 7 horas e 8 minutos da rodoviária Novo Rio o ônibus Marco Polo G8 deu PT deu ruim e aí tivemos que esperar ali aproximadamente quase uma hora e estamos no Comil Campeone Invictus DD um Double Class motor Scania UK 440 numeração do ônibus 108 1143 então ó você curtindo aí ó mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna mais alô aqui também para Ana Paula Pio Ana Paula Vasques e Ana Paula de Castro boa tarde ó aqui mais um povoado ó eu só não sei o nome desse povoado aqui ó se você sabe ó coloque aí ó o bairro aqui nesse povoado aqui qual o nome desse povoado aqui coloque aí ó um espetáculo a rodovia aqui ó BR393 ó bastante árvores né as nossas rodovias são muito bonitas né eu tenho destacado isso bastante ó então você que estava com saudade das viagens ó voltamos com força total ó uma viagem gigantesca mais alô aqui também para Marcio Souza Marcos Roberto Ferreira Luiz Tiu Vila da Penha Rio de Janeiro Alô Galera da Vila da Penha Rio de Janeiro Eliette Marcos Garcia e Tânia Maria boa tarde Júlia Fernandes Carlos Silva Viviane Reis e Júlia Reis também alô para Guilherme boa tarde Felipe e Juliane boa tarde Jorge Santos Robson Santos Jorge Matos e Jorge Augusto boa tarde alô também para Moica Veloso da Argentina boa tarde obrigado aí pela visualização ó você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna nesta tarde de segunda-feira essa parte aqui pessoal tem alguns pontos que fica sem sinal de celular tá você viajando de carro de moto de motorhome então preste atenção nisso tá porque alguns lugares aqui nessa parte fica sem sinal de celular tem mais alô aqui que eu quero mandar para a galera né alô também para Joel Teixeira Jonas Alves Jadir Serafim Jair Moreira Paulo Lima e Carla Fazolo boa tarde lá de Barra Nova Saquarema tudo de bom obrigado aí para Paulo Lima e Carla Fazolo Albano e Valéria Estrela e Ana Lisandro Santana todo mundo ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna e tem mais alô olha aqui visual top pessoal olha essa parte quem lembra do Windows XP olha isso aí ó parece aquela imagem principal do Windows XP é lembrei disso agora aí ó parece que pessoal lá da Microsoft ó fez lá o Windows XP né ó com esse visual aqui ó muito parecido tá vendo ó você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna estamos no estado de Minas Gerais aqui ainda é além Paraíba né alô também para Mike e Karen de Rondônia região norte do estado canal 10 do sul de Minas aí ó eu acho que o Marquinhos lá do canal 10 deve conhecer essa área aqui ó um abraço aí para Marquinhos do canal 10 do sul de Minas Gerais mudamos de cidade agora pessoal ó estamos em Volta Grande ó deixamos além Paraíba e estamos em Volta Grande ó boa tarde tudo de bom mais alô aqui para Patrícia e Kleber de Goiânia região central do país Edilene Cosme e Alissa de Duque de Caxias Rio de Janeiro boa tarde Josias Miller Márcio Souza Juan Wesley alô Juan Wesley boa tarde Janice Custódio João Victor Macedo São Paulo né João Victor Macedo boa tarde Marcos Marcos Gomes Gilmar Luton Lena Barreto Abílio Reis e Ismael Reis os dois de Itaúna Saquarema capital nacional do surf boa tarde alô também para Itamar Silva Vanilde Leila do Ciclo do Baiano lá na rua Capitão Nunes Bacaxá Saquarema manda muito lá um grande beijos e abraço para Vanilde Leila José Viana Luciane Araújo boa tarde Lia Francis David José Márcio Maria Alice Michele PV Silvanira e Juan Luiz Cláudio Nisseia Soares e Luiz Cláudio LC boa tarde Eliane Teresinha né que mora no Rio e também lá em Barra Nova de Saquarema boa tarde alô também para José Ricardo Gomes o famoso Zé de Bal Bia Nogueira de Jaconé Saquarema P.R. Quiquinho meu grande camarada lá de Bacaxá Saquarema e Fabiano Bibico de Itaúna Saquarema boa tarde alô também para Rosiane Aguiar de Tanguá estado do Rio de Janeiro né ali entre Itaboraí e Rio Bonito né Boa tarde perto da BR-101 fica o município de Tanguá Cleber Torres e Marilsa Torres Rio de Janeiro né sempre ligados aqui no canal Fernandinho Itaúna um casal maravilhoso Malus Marivais outra família aqui espetacular de Saquarema é o pequeno Breno Bruno e Daila tudo de bom alô também para Anito Diego boa tarde Ricardo e Gleide de Itaúna Saquarema terra do surf outra família que espetacular Luciano Rodrigues Marilene Rodrigues e Edgar Rodrigues e também alô para Ima Ribeiro Jeremias Reis Jaime René Jandira Delfim Rosenberg Polegario boa tarde Rosângela Carvalho e meu grande camarada Valdo Siqueira e também é claro Andréia Leão ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna alô para o pessoal de São Gonçalo Rio de Janeiro Carlos Henrique Suzane Batista Josiane Batista Maria Júlia e Margarete Avelino Outro pessoal top aqui também meu grande camarada e amigo Uberlan sua mãe Edilza e a galera da Casas Bahia do Shopping São Gonçalo lá na BR que fica no Estado do Rio alô galera de São Gonçalo boa tarde alô aqui também para Carlos Alberto Rosa Luciana Natália Laura Eliana Oswaldo e Lucas boa tarde alô também para Gilberto Estrela e Andréia Estrela lá de Bacachá Saquarema alô Carlinhos Filela boa tarde reclamando né tá dizendo Fernandinho cadê o meu alô então um abraço aí para Carlinhos Filela Geisa Adriana Osiel Josiel Adra Juliana Rebeca Fábio e Joyce quando eu mando alô para essa tropa para essa galera tenho que mandar é claro né e dizer boa esperança e o pessoal também de Rio Bonito Rio de Janeiro então boa tarde Alex dos Santos também boa tarde alô também para a galera de Casimiro de Abreu Carlos José Rosane Rogéria Rogério Renan Ronaldo Rio do Rinaldo meu tio Rubi é a galera de Casimiro de Abreu nós já mostramos aqui no canal Fernandinho então Casimiro de Abreu boa tarde mais alô aqui também para Rafael Tuzi Gustavo Paz Guilherme Pedreira Guilherme Ferreira boa tarde Sandro Ferreira também de Teresópolis agora há pouco passamos ali por Teresópolis alô também para uma família espetacular Flávio Gomes Márcia Vitor e Felipe outra família sensacional Marcos Damingo Márcia Renan e Leonardo tudo de bom alô também para Vitor Rodrigues Aloísio Ferreira e Sônia Rodrigues boa tarde alô também para Carlos Magno Monteiro Big Ride lá de Itaúna pega só onda grande então abraço aí para Carlos Magno Monteiro boa tarde e esse visual espetacular olha que top muito show estamos passando pelo município de volta grande tá pessoal aqui pessoal vai passar por diversos lugares e sai lá na BR-101 próximo a Campos tá Campos dos Goitacaz então aí está uma dica para você está na região norte do estado do Rio e quer ir para Volta Redonda ou São Paulo você tem a opção de não passar pelo Rio de Janeiro lá na ponte Rio Niterói ou então Itaboraí pegar a rodovia do contorno 493 e o arco metropolitano estando no norte do estado do Rio de Janeiro você pode pegar a 393 Lúcio Meira você sai lá em Volta Redonda o contrário também quem está em São Paulo e quer ir para Campos Macaé Rio das Ostras você pode passar por aqui é nesse sentido que nós estamos então você entra lá na Dutra em Volta Redonda vem cortando diversos lugares passa por aqui e você já corta um pedação isso serve principalmente para quem vai passar no horário de Rush no Rio de Janeiro e você ganha tempo aqui muitos caminhoneiros fazem isso quando a ponte está fechada ou sentido São Paulo ou sentido norte do estado indo para o Espírito Santo muitos caminhoneiros passam por aqui o único problema de cortar caminho por aqui dizem que é lá em Pirapitinga porque essa BR-393 ela passa dentro da cidade e tem alguns horários ali que eles seguram os caminhões as carretas né porque ainda não tem uma alternativa dessa BR passar por fora da cidade mas como parece que aqui vai ser privatizado ou já está sendo privatizado aí a concessionária deve criar uma alternativa né eu não conheço nós vamos conhecer daqui a pouquinho né passando lá em Pirapitinga Minas Gerais boa tarde ó então aí mais uma dica para você muito obrigado boa tarde valeu pela sua visualização pela força pelo incentivo aqui nós falamos de turismo de viagem e por falar em viagem não só mostramos nas rodovias mas incentivamos você a viajar e aí já planejou a sua viagem o ano passado 2023 recebi muitas mensagens várias pessoas poxa Fernando obrigado aí pelo incentivo já tenho planejado viajar com a minha família mesmo viajando para lugar perto então pessoal aproveite a vida e invista na sua família principalmente você que tem babies filhos pequenos então que dá para aproveitar ainda porque depois eles crescem você fica velho eles não querem mais te acompanhar essa é a grande verdade então fica aí a dica para vocês diversas empresas fazem promoção Águia Branca Aviação 1001 agora o consórcio Guanabara que tem a útil Sampaio Aviação Brisa faz muita promoção então pessoal pense nisso então não ter uma condução própria não é motivo para você não passear um pouquinho com a sua família então aproveite a vida invista na sua família que nós incentivamos você a viajar boa tarde e aqui nós estamos chegando próxima ao centrinho de Volta Grande como não tem passageiros pessoal para descer lá no centro de Volta Grande onde o ônibus não vai entrar aqui à esquerda seguiu direto porque geralmente ele vai lá no centrinho de Volta Grande só vai deixar um passageiro aqui mas é aqui mesmo na rodovia mas o motorista perguntou antes de nós sairmos dali do Mega Grill Sapucaia se algum passageiro iria descer lá no centro de Volta Grande disse que é bonitinho lá dentro eu não conheço não vamos torcer para que na volta no retorno quarta-feira o ônibus entre lá no centrinho de Volta Grande para a gente mostrar para vocês é claro que nós também vamos mostrar o retorno para vocês boa tarde descendo passageiros e vamos continuar você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna nesta tarde de segunda-feira esse dia maravilhoso abençoado por Deus estamos na BR-393 Rodovia Lúcio Meira lembrando que esse ônibus tem água de cortesia embaixo é cama em cima semileito viação mil e um e tem mais alô aqui que eu quero mandar para Murilo Irlandes e uma de Sumidouro lá atrás no início perto do Megadril tem a saída para Sumidouro Vanessa Goldman Caio César de Brasília região central do país Marilande Silva Cristiane Miragles Roseli Faiz Mariângela Guerreiro Carlos Reis Gabriel de Saquarema Eduardo DJ Diego Pescador de Vila Tur Saquarema Sol de Vila Tur Boa tarde Jurandir de Fortaleza Ubirajara Guilherme Boa tarde Regina Guerra Ricardo Bergen Leandro Maromba Simone Antônio Marcos Estou com saudade de vocês Tem um tempão que eu não leio o comentário de vocês Boa tarde Deus abençoe Simone e Antônio Marcos Já tem tempo aqui no canal Fernandinho Itaúna Boa tarde Marcelo Barcelos Pierre Ângelo Elisete Claudete Cecília Lencar Tinho Silva Boa tarde Obrigado aí pela visualização Andréia Soares Lucine Marie Boa tarde Alexandre Santana Ednar Salomé Raimundo Feitosa Boa tarde Carlinhos Carlos Alberto Márcia Marisa E Marcelo de Portugal Europa Temos inscritos aqui no canal de Portugal Boa tarde Alô também já que eu falei de Portugal Para o meu irmão Washington Minha cunhada Marcele E meus sobrinhos Matheus e Carol E também Alô para minha mãe Darlene Boa tarde Mais alô aqui também para Carlos Alberto Suel Gabriel Gustavo E Vanessa São João de Miriti Boa tarde Edmilson Ornelas Tiago Ribeiro E Cecília Oliveira Também Tiago Quintanilha Jorginho da Bandeira Leandro Azevedo Professora da Hora Boa tarde Camila Camila Souza Lucas Basto Eleilton Silva Eric Correio Leonardo Lima E Erivelton Rodrigues Boa tarde Cláudia Regina E José Erineu Boa tarde Obrigado Tudo de bom Leandro Ribeiro Rogério Moisés Moisés Boa tarde Obrigado Alô Também Para Rose Fernandes Josias E Carlos Henrique De Armação Dos Cursos Olha só Tem gente Boa aqui André Da Tijuca Jonas Aparecido Boa tarde Também José Aparecido Acabei de falar E Jonas Aparecido Alô Também Para Sônia Oliveira E Clécia Reis Alô Clécia Boa tarde José Márcio Miguel Rinaldi Tudo de bom Todo mundo Aqui no canal Fernandinho Itaúna Obrigado André Miranda E Dayana Rio de Janeiro Abolição Carla Souza Ana Clara Da Pousada Catavento Mônica Buteri Dinho Bandeira Vânia Fonseca Boa tarde Carmen Jacir De Machado Clebinho Tigre Canal Nação Rubro Negra E Flagbus Rodoviário Alô Também Para Betão Marina Gustavo De São Paulo Néia Fernando Gonzales E Lucas Americana São Paulo Também Marcelo Babu Sandra Costa Sandra Dias Fabiana Medeiros Fabiana Nascimento Aline Souza Alô Aline Souza Boa Tarde Edmilson Lima Boa Tarde Obrigado Tudo de bom Vocês estão no canal Fernandinho Itaúna Rita Suele Boa Tarde Wagner Dos Santos Boa Tarde Edmar Silva João João Crigório De Anca Dos Reis Boa Tarde Antes Ele morava Lá Em Volta Redonda Só que Agora Está tirando Onda Lá Em Anca Dos Reis E Aí Pessoal Olha Que Visual Espetacular Olha Que Show Vê Se Isso Não Lembra O Antigo Indo XP Muito Top Olha Que Visual Lindo Olha Que Lugar Espetacular Minas Gerais É Bonito Primeira Vez Que Eu Vou Em Minas Minas Gerais É Muito Bonita É A Segunda Vez Que Eu Vou Em Minas O Ano Passado Nós Fizemos Uma Viagem Para São Lourenço Legal E Agora Passando Mais Uma Vez Por Minas Ah E Por Falar Em Minas Segundo Semestre Já Vou Até Dar Dica Para Vocês Nós Iremos Para A Cidade De Tiradentes Pessoal Então Fique Ligado Porque Nós Vamos Fazer Um Tour Ali Em Tiradentes E Algumas Cidades Próximas Como São João Del Reio Então Fique Ligado Vai Ser Uma Viagem Top Que Nós Vamos Mostrar Para Você Aqui No Canal Fernandinho Itaúna Então Alô Também Para Fabiano Bibico Giovane Figueiredo Manoel Sá Diego Sardinha E Eduardo Neves Fabiana Fernandes Gigante De A De A Luciana Santos E Também André Tavares Boa Tarde Márcio Barreiro E Maria Conceição E Também Shirley Andrade Eliide Soares Cláudia Rout E Sheila Duarte Você Está Aqui No Canal Fernandinho Itaúna Mais Uma Viagem Que Nós Estamos Mostrando Para Vocês Estamos Indo Para Itaperuna Só Está Faltando Você Deixar O Like O Gostei O Joinha O Seu Comentário Que É Muito Importante E Inscreva-se No Canal Fernandinho Itaúna Boa Tarde Itas Tarde Do Tarde Tarde Ness